Oi gordo, oi gordo, sabia que foi seu cachorro que, que, que é mais lindo do mundo? É, é sim Olá, eu sou o Felipe Neto e bem-vindo para mais um vídeo A de morena e São João Judiação, festa junina Ah tá Amor, como é que é namorar um youtuber? É isso aí que vocês estão vendo, né? É isso aí que vocês estão vendo? É O que? É isso aí que está acontecendo agora Pô, não era para a gente ter cantado essa música, era para a gente ter contado o bom dia Das pessoas acordarem de bom humor Então vamos, vai Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria Bom dia, bom dia, que Jesus e Maria seja sua companhia Bom dia Gente, Bruna Gomes, minha namorada, coisa mais linda que existe no mundo Hoje a gente vai gravar uma outra tag que é mais uma daquelas para fazer o relacionamento acabar Porque a gente é desses A gente gosta de viver De aventura Isso Aventura no limite da emoção No limite ali do quase término Com essas brincadeiras idiotas que são para divertir vocês e fazer a gente ficar puto Então hoje a tag é Eu nunca, eu já Basicamente é o seguinte Pediram para eu fazer essas plaquinhas Então não julguem, tá? Tá uma merda porque fui eu que fiz E eu tenho a destreza de uma criança da quarta série Ah, eu acho que pior Acho que é uma criança que começou a escrever agora, assim Mais ou menos Essa parte é assim, que você vê que a sua namorada não te apoia, né? Ela poderia estar do seu lado e falar Amor, ficou lindo, você é talentosíssimo Mas não Mas eu sou sincera Quantas coisas eu vou tomar nesse vídeo, assim, só para eu saber? E é simples, me dá aqui, Bruno A gente separou aqui frases que eu escrevi metade e ela escreveu metade Tem várias frases aqui Que a gente vai ler E aí a gente vai ter que dizer se a gente já fez ou se a gente nunca fez E daí a gente vai ver o que que vai acontecer dessa história Tá se sentindo preparada? Não Não? Então vamos começar com uma... Não, meu pai tá vendo Sogrão, um beijo E olha, lembre-se que o importante é que ela é saudável Começando pela primeira, foi escrita por você essa, hein? Tá É vermelho, foi escrita por você Vamos lá Já fiquei com dor de barriga no meio da missa E minha mãe não deixou eu levantar Então tá, né? Bota a plaquinha aí no canto, esconde a outra Um, dois, três e vai! Você... Ué, você nunca? Ô, Bruno, o que fez isso? Ô, Bruno, você é retardado? Mas você já teve dor de barriga no meio da missa? Não Você já teve dor de barriga? Ah, eu já, né? Mas não no meio da missa Eu já tive dor de barriga no meio da missa Sério? Sério, eu lembro Eu fiquei desesperado Eu suava frio Aquela gota de suor escorria pelo canto do rosto E o padre... Aí eu pedi o Deus! Não! Eu pedi padre, acabe essa homilia! Que coisa insuportável Porque ele não acabava A homilia era o meu terror na hora da missa Porque eu fui criado na igreja, né, gente? Caso vocês não saibam, na igreja católica E a homilia era um negócio que era assim Você vinha àquele encarte da missa, né? E você sabia exatamente o que ia acontecer ali Só que a homilia era sempre o número 11 da missa E era assim 11, homilia Ele não dizia quanto tempo ia ser o que tinha que falar Por quê? Porque o padre começava a falar sobre um livro bíblico E não parava E eu falava Senhor, eu não tô entendendo Eu não tenho idade pra isso Será que você pode acabar? Pra eu ir cagar? Mas eu consegui segurar a gota do suor Ficou escorrendo aqui Mas eu não fiz cocô nas calças na missa Que é importante Próxima! É o tempo Eu já bebi tanto que passei vergonha Tá Sogrã Pode ir? Pode Um, dois, três e vai! Aê! Essa eu quero ouvir Bruna Gomes Já Mas esse meu pai sabe O que que tu fez? Era um carnaval Daí eu tava bebendo com as minhas amigas A gente bebeu muito, muito, muito Eu saí pela estrada assim, torta com elas E meu pai na sacada, olhando assim E foi nesse dia que me assaltaram e roubaram meu celular Meu Deus! Sim Mas qual foi a vergonha que você passou? Foi meio, tava toda a minha família me olhando torta no meio da estrada Ah, é verdade, isso é vergonha Isso é vergonhoso Acho que minha mãe nunca me viu bêbado É, meu pai já Olha, eu poderia contar as histórias em que eu bebi e passei vergonha Só que não dá pra fazer um vídeo de 55 minutos Então eu vou contar, talvez, a pior delas Conta É possível que você não queira mais ficar comigo Cara Eu fui numa balada em São Paulo Eu e meu irmão e Léo Aí, beleza, a gente chegou na balada E a gente se assustou porque só tinha gente muito jovem na balada E aí, beleza, vamos curtir a noite A gente pegou um camarote, começamos a beber, beber, beber Era uma luta do Anderson Silva Cara, eu sei que a luta foi horrível O Anderson ganhou no ponto Depois dessa luta foi desclassificada Enfim Eu comecei a beber tanto que a luta tinha sido ruim E não tinha ninguém interessante na festa Mas tanto, tanto, tanto Que eu vou contar pra vocês o que aconteceu Depois de, sei lá, uns 40 minutos de muita loucura Eu não aguentava mais ficar acordado Assim, eu não aguentava mais estar vivo Naquele momento eu falei Bom, então é agora que eu me vou Aí é aquele momento que você encosta, assim E que você não consegue dormir Porque o seu cérebro não para de girar Mas ao mesmo tempo você não consegue estar vivo Então eu encostei a cabeça, assim, no camarote E eu lembro que uma garota entrou no camarote Eu só lembro do vulto Eu não lembro do rosto Eu não lembro nada sobre essa garota Eu sei que ela sentou do meu lado Eu tava... Sério, eu não tô de sacanagem Eu tava assim, ó Eu só lembro que eu não falei nada E ela me beijou A força A força Amor, eu não conseguia falar Se ela falasse comigo Oi, tudo bom? Donde você é? Eu ia responder Sério, o que aconteceu ali Foi absolutamente errado Eu fui aliciado Não é mentira Eu juro que isso aconteceu Aí o pior tá agora Na hora que ela tava se engalfinhando com a minha cara Contra a minha vontade Eu senti vontade de vomitar Eu quase vomitei nela Eu consegui... Eu tinha que ter vomitado nela Porque ela merecia Mas eu consegui parar Levantar E aí tem um corte na minha memória E a próxima lembrança que eu tenho Banheiro de balada é uma coisa nojenta, não é? Sim A próxima lembrança que eu tenho Sou eu deitado no chão Abraçado com a privada Tinha muito xixi em mim Tinha muito DNA Espalhado no meu corpo Naquele momento Porque era a urina de muitas pessoas, né? Porque a pessoa quando ela mija na balada Ela não mira no vaso Ela mira no azulejo Ela olha pro azulejo e fala Por que não? Caga na lixeira Essa é a graça na balada da pessoa que vai no banheiro Não eu E eu deitei no mijo E eu lembro que em seguida Já deu, né? Mas eu acho que piora Porque o meu irmão me achou lá dentro E ele tava tão bêbado quanto eu E ele me achou deitado no mijo E ele ficava Porra, cara, tu tá muito louco, cara Eu quero mijar E aí ele quis mijar no chão Aonde eu tava Eu não sei o que aconteceu Eu consegui impedi-lo no grito Que eu não conseguia falar Eu falei E aí ele mijou no vaso Mas com certeza respingou em mim Eu já ganhei um chifre Vai É um absurdo isso Por quê? Porque eu já ganhei mesmo, tá? Só pra deixar claro aqui Que eu já ganhei E eu não... Assim, eu não sei, né? É, eu quero deixar claro Que não foi ela Mas já ganhei sim Nunca tive uma namorada Que não tenha me chifrado Exceto essa Estamos aí pra tentar Um novo momento da vida Um novo recorde a ser estabelecido O não corno É o recorde não corno Você poderia, por gentileza, não me chifrar? Com certeza Umas mais que as outras, né? Olha, aí a gente tá entrando num campo minado, né? Aí é o campo minado Porque assim Você teve uma ex que me chifrou uma vez Teve uma ex que me chifrou com o Brasil Obviamente eu não quero entrar nesse mérito, né? Porque a pessoa tem uma vida pública A pessoa pode, de repente, ficar mal vista por aí Merecidamente Então eu acho melhor não falar, né? E deixar pra lá Mas o importante é que hoje não sou corno Vida que segue, né, galera? Vamos pra próxima Você nunca foi, mó? Que eu saiba, não Mas tu também só teve um namoradinho de adolescência, né? É E eu Próxima frase Eu já soltei um pum E neguei até a morte que tinha sido eu Um, dois, três e já Você nunca Eu não, porque eu falo Peidei, oi Você nunca soltou um pum em público? Ninguém me perguntou se era meu Ah, eu já, cara Principalmente na Disney, né? Essa última ida da Disney com o pessoal É porque você vai pros Estados Unidos Você come muita porcaria, né? Só hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer E você É o negócio dos gases O parque tinha duas diversões Os brinquedos e os peibos Era eu, o Lucas, o Otávio e papai O Marcelo Do canal Web TV Brasileira Peidando sem parar E a gente falava quem tinha sido E o Marcelo Ele tinha uma coisa maravilhosa Que eu vou contar pra vocês Marcelo da Web TV Brasileira Ele tinha a mania de peidar alto Na frente dos outros Ele chegava na cara de um estranho Que nem ele chegou na cara de um senhor Que estava sentado numa mureta Ele falou, olha o que eu vou fazer Ele sentou na mureta do lado do senhor E o velho olhou pra ele assim Levantou e foi embora Marcelo da Web TV Brasileira Ele peida em velhos Próxima Eu já levei um fora da pessoa que eu gosto Três e já De quem que você levou um fora? Teu Meu? Quando? Uma vez aí Eu nunca te neguei A gente terminou Não, mas tipo Aquela vez, sabe? Não Um dos términos Que depois de um tempo Eu voltei a falar contigo E tu Tava acho que vivendo outra coisa E tu tipo Meio que cagou Entendi 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 Faz sentido Eu nunca levei um fora de alguém que eu gosto Porque Eu Nunca fui de tomar iniciativa Basicamente por isso Eu sempre fui muito gay E eu ficava muito mais passivo Que nem eu sou na cama com a gente Próximo 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 Eu já flertei Só pra ganhar alguma coisa Isso aqui Não é necessariamente Tipo Hum Não É aquela flertada É aquele olhar É aquele jeito de ajeitar o cabelo É aquela Pra ganhar o que? Pra qualquer coisa Seja pra passar na frente de uma fila Pra um cara te atender melhor Pra baixar o preço de alguma coisa Pra ganhar bebida na balada Qualquer coisa Um Dois Três E já Eu que sou a vagabunda Que? Você nunca fez isso? Não Eu podia fazer pra ganhar ingresso Pra fazer vai Mas eu nunca fiz Eu sempre As minhas amigas Que fazem Ah É a teoria das amigas Ô Bianca Tem nada de Bianca Fala pra mim se é verdade isso, tá? Eu quero saber a verdade, Bianca O Brasil As minhas amigas que me ligam Mandam mensagem Aí, Bruna Consegui lista Tal Não sei o que Eu nunca apresentei Fazer essa parte Entendi Entendi Também Né Eu já desenrolei Pra ter desconto Em loja Já Tipo De dar um Sabe Usar o charme Usar aquela coisa Aí eu já usei já Você nunca usou teu charme Pra conseguir coisa? Não Porra Só com meu pai Mas aí não é o charme Aí é É o olhinho de gatinho triste Aí tu usa Aí eu também faço com o Felipe Pois é O olhinho de gatinho triste Ela usa o tempo inteiro comigo Eu já falei Que minha namorada Estava bonita E ela não estava Vai Um, dois, três Olha o momento sério É o momento sério Vai Um, dois, três E Já Tu nunca falou Eu já Qual é isso? É verdade Eu não especifiquei Olha Falar que você não tá bonita Em qualquer circunstância da vida É um Assinte a inteligência Não dá Próximo Eu já transei com a minha Eu já transei com a minha família em casa Oi Uma nuvem ali No céu Eu já transei com a minha família em casa Um, dois, três E vai Nunca Não Não Mas Tá bom Eu já transei com o passeador de cachorro em casa Falei 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 E vamos pro próximo, né amor Tim Tim André André Eu sei que você ouviu Só Só pra Deixar claro Eu já colei em prova Um, dois, três E vai Você, Bruna Você Pera aí Eu já Queria saber qual prova Eu não colei Você Arauto Do 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 Pudor Da ética Da Como Quando Inclusive Bianca Que me passava de física Meu mundo caiu Decepcionou Sogrão Tá vendo Colava Tá Pode dar espor Mas ele sabe Duvido Até isso Tu conta pro teu pai Sim Caraca Não tem nada que a sua menina esconda do pai dela Pelo amor de Deus Fica até com medo Eu fico com medo Sério Fazer uma coisa diferente e tal E de repente ela ligar Pai, você não sabe o que a gente fez ontem à noite Eu já fiquei bêbado e mandei mensagem pra ex Um, dois, três e já Várias e várias vezes Sério Eu nunca fiz Eu sempre fui orgulhoso Que nem uma praga Eu já roubei doce da loja americana Um, dois, três e já Olha, eu ia ficar um pouco meio, um pouco meio assustada, né Todo mundo rouba doce da loja americana Todo mundo Muita gente faz isso Não roubem doce Porque roubar doce e roubar um carro é a mesma coisa Foi isso que minha mãe me ensinou Eu já falei que estava em um lugar, mas estava em outro Um, dois, três e já Que história é essa? Quero a história Amor, conta a tua aí A minha não pode ser contada A minha é proibida de ser contada Ah, tá, tá Eu quero saber E a tua? A minha foi na adolescência Pra minha mãe Janete Mas ela também sabe já Eu já contei tudo Ser pai e mãe da Bruna é muito sem graça É tipo, muito filia perfeita Não vive em altas emoções Mas o que você fez? Eu falei que estava na casa de uma amiga E estava no shopping Daí com um menininho e tal Menininho Eu vou te caçar, mano Se tu se identifica, eu vou te caçar E eu vou te pegar É, e se a pessoa está assistindo Ela sabe que eu contei pra minha mãe que estava na casa Corre Muita amedrontadora com esse cabelo Tá acabando, tá acabando Tá acabando Eu já tratei mal alguém que gostava de mim Um, dois, três e... Vai! Eu já tratei mal você, amor E eu também Desculpa Desculpa Eu já fiz xixi na piscina da minha amiga Um, dois, três e... Já! Ah, errei! Nunca! Eu nunca mijei, juro Eu já fingi algo só pra deixar o outro com ciúmes Um, dois, três e... Vai! Ela é realmente honesta, gente Ela é realmente honesta Eu achei que ela fosse botar... Conta! Conta! O quê? O que você fez? Fala! Teve uma vez Que eu estava aqui no Rio E eu falei pro Felipe Que ia numa balada Mas eu não E eu bati o pé Falando Eu vou nessa balada Eu vou nessa balada E ele não vai Não sei o que, não sei o que E eu falei Eu vou, eu vou, eu vou Mas no fim eu não ia Era só pra ele ficar com ciúmes Que eu ia nessa balada Só uma coisa Eu deixo ela ir nas baladas Não tem problema nenhum Até porque eu não tenho que deixar Eu não deixar nada Só que ela queria ir num lugar Pesado Um lugar de funk pesado Um lugar que não era nem um pouco Seguro pra ela ir Você não vai Eu vou Minhas amigas vão E eu vou Nossa, eu queria arrancar minha pele de raiva Cara De tipo, eu queria proteger Ela tava cagando A gente não namorava na época Ela fez isso só de raiva Último Último Eu já ri do Instagram Dos outros pelas costas Um, dois, três E já Toda hora Toda Eu não tenho culpa E a galera É muito constrangedora No Instagram Principalmente as celebridades Desculpa Desculpa Pagando de gatinho Pagando de gatinha Fazendo contorcionismo Pra tentar mostrar a bunda Eu dou risada mesmo E tiro o print E mando pra todo mundo Falando Olha isso Isso é meio feio, né? Isso é meio A gente é meio mal Não é nada A gente é bonzinho É só porque as pessoas É que gostam de passar vergonha Então é isso, gente Se inscreva no canal Dá like nesse vídeo Se você quiser mais vídeo com a Bruna Você tem que se inscrever E você tem que deixar seu like E deixar seu comentário Falando o quão linda ela é Porque ela é muito linda E fofa e perfeita E eu amo essa mulher Mais que tudo na minha vida Um beijo na teta esquerda aí Tchau 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 Tchau